A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? O que é que tu tá trazendo na sacola, Luiz? Um pouco de farinha e a garrafa de cachaça que pretendia levar pra casa. Ah, peraí, me diga que tu apanhou a farinha no barracão do Beto. Apanhei. Amanhã eu conto a ele e ele bota na minha conta. Ah, a gente ainda não sabe se o caboclo tá precisando disso. Precisam ou não estão bons presentes, né? Ah, que se a gente tivesse resolvido isso antes do Beto e do Meio, podia ter trazido mais coisas. Já tão chegando, hein? Pode desligar o motor que agora a gente encosta aí com os remos mesmo. Cuidado, hein, Luiz? Cuidado. Ah, que lugar danado e ruim tu escolheste a desembarcar, Mildinho. Pra ir até o Tapiri, temos a luzinha da Lamparina marcando a direção. É. Mas quando voltar, não será fácil encontrar a canoa aqui nesta escuridão, né? Pode, pode já. Vou deixar que eu marquei bem o lugar. E depois, companheiro, em ter a hora de voltar já estaria o dia, ó. Só mesmo tu, Mildinho, podia imaginar uma coisa dessa. E eu sou um burro, tô te acompanhando, né? Ah, mas peraí, não começa a blasfemar à toa, não. Talvez a gente possa fazer uma caridade. Isso vai pesar na balança no dia do juízo final, né? Mas essa, passa, passa fora, passa fora. Não, 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 só, ó, só, ó, só, Luiz, só, Luiz. Não, não, não é assim que se fala com o cachorro, Luiz, o que é que é? Ah, tu tem que mostrar que é amigo. Ah. Agacha, eu sim, eu te chamo. Vem, vem cá. Tá vendo? Tá vendo? Ó, já tá abanando o rabo. Ah, infelizmente estamos chegando. Ó, de casa! Olha, veja, Luiz. Ó aqui, um caboclo dormindo, a sono solto. Com a garrafa vazia ao lado. E será que não tem mais ninguém? Na rede parece ter alguém dormindo. Vamos ver, vamos ver. É mulher, companheiro. Acha que a gente deve acordar ela? Claro que não. Já imaginou o susto que levaria? É, e o que é que a gente faz, então? Vamos deixar os presentes e tratemos de ir embora. Hum, um sinal de comida na mesa aí, dos tudo limpinho. Só uma caneca e outra garrafa vazia. Pelo jeito, festejar o Natal só com bebidas. É. O que é que vai fazer, miudinho? Pós dela, perca, mas o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou cobrir aqui a dona que o vestido já mergueu. Coitadinha, ficou descomposta. Ah! Ai! Saúde, escuta. Que susto, já gritou. Nós temos de paz, dona. Não acabou que acordou, miudinho? Explica pra ele, Zéu. Explica como, rapaz? Ele está tonto de sono e dos restos da bebida. Minha nossa foi pegar as pingadas. Pode, Luiz? Pode. Natal, miserável. Opa, chego nas cadenas. Eu já não sei em que direção está a canoa. Me segue, me segue. Não estou te chamando. Não está nada. Saita aí, porra, minha dada. Saga a minha perna, cachorro. Saga. Te morder, miudinho? Na barriga da terra. Deixa, pata. Ainda bem. Que já estamos encarados. Me deixe ver a tua perna. Pode ver. O miserável ferrou com vontade. Ainda temos uns restos de cachaça naquela garrafa. Um gole é bom pra carmar o susto, né? Pera. O que que tu está fazendo, Luiz? Desinfetando a mordida do cachorro. Minha nossa senhora estragando um pouco de cachaça que restava pra ele. Nada de reclamar. Foi se tu que inventaste de dar uma de bom samaritano. É, bom samaritano e tu querendo bancar o Papai Noel. A gente querendo desejar se desnatar. Também já imaginaste o susto da cabocla? Acorda no meio da noite vendo um estranho perto de sua rede? Ah, senhor Luiz. Mas que foi divertido lá. Isso foi. Agora já acordados, encontram farinha e cachaça. Eu sou capaz de apostar, Luiz, que me vão inventar que foi um boto. E vão beber a cachaça festejando o susto que levamos. Bom dia, Luiz. Bom dia, e o Luiz? Ainda está dormindo, né? Eu vou te servir o café. O que foi na perna? Está enfaixada? Ah, não te contei, não. O cachorro que me mordeu. Cachorro? É. Nós não temos nenhum cachorro? Minha nossa, desculpa, o cachorro. O cachorro do caboclo. Que caboclo? Lá do outro lado do rio, minha nossa senhora. Eu é que fui lá meter a canela na boca do cachorro. Meu, mas o Luiz, aquele maluco. São mesmo dois malucos. Entrar num rancho no meio da noite, sem conhecer os moradores. Já imaginou se o caboclo acertasse os tiros? Onde? Já passou hoje. Bom dia. Bom dia. O cachorro te pegou também, Luiz? Não, eu me rasguei nos espinhos. Esta noite eu... É, o Mildinho já me contou. Que ele não tem juiz, eu já sabia. E agora, né, com um companheiro para suas reinações, né? Não, não, Deluso, a intenção foi a melhor do mundo, né? Bom dia. Bom dia. Vamos passar a noite, hein? Ô, Beto, tudo bem, graças a Deus. Aqui, graças a Deus, está tudo bem também. Mas do outro lado do rio... Ô, paixão, o que foi que aconteceu? O Edmilson, sabe? Aquele seringueiro que chegou há pouco tempo. Cearense bravo. Está alarmando todo mundo. Diz que foi atacado por dois índios essa noite. O que é que é o engraçado disso? Aí estão os dois índios que assustaram o coitado do Edmilson e a mulher dele. Como é que foi? É. Só fomos desejar Feliz Natal. A cachaça que ele bebeu é que nos transformou em índios querendo briga. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Eu bem que desconfiava que havia exagero nessa história. Seu não. Não, não, companheira. Agora que é dia, que pode reconhecer a gente, acho que devemos ir lá explicar tudo, né? Para o homem lá para aquele caboclo pedir desculpa. E tu achas que o caboclo vai nos desculpar? Quase? O medo que passou é capaz de sair com a gente nas costas. Ai, desangar não, chão. Vai até se rir do susto que a gente levou. E depois a gente deixa o presente, né? Pois vamos, então. E voltam para o almoço, não é mesmo? Não, não. Obrigado pelo convite, Luz. Mas de lá eu sigo viagem. Ainda pretendo passar em casa do seu Chico, né? Abraçar aqueles bons amigos. Ah, se vai mesmo parar no tapirido do Chico, Luiz, faça-me um favor, viu? Na correspondência que chegou ontem, veio uma carta para a Isabel. Eu levo. E passadas as festas, vá falar com o seu Leôncio, Luiz. Fecha o negócio, pois que o banco já prometeu financiar a conta. Zabé, que carta foi aquela que o Luí trouxe para tu? É do Rafa, mãe. Desejando um Feliz Natal e Ano Bom. Manda um abraço para a senhora e para o pai. Se fala da gente, é melhor tu ler para eu escutar. Eu vou pegar ela. Essa caixinha já está entupida de carta. É só o que eu tenho para matar a saudade dele, mãe. Ó, e esta carta me deu uma tristeza maior. Por quê? Escute o que ele diz, mãe. Querido Isabel, o Natal está chegando. E sei que esse dia tão alegre para toda a gente vai ser de grande tristeza para mim. Dia em que todos se reúnem, parentes e amigos, e eu vou passar sozinho. Mas não posso me queixar, pois tive uma grande alegria. Passei de ano e estou certo que agora terei uma promoção no banco. Seu Valadão já prometeu e tem me animado muito. Sei que vou chorar na noite de 24, pensando na mãe, no pai e em meus irmãos. E em ti, meu amor. Se ao menos eu tivesse um retrato teu para olhar, isso ia consolar um pouco. Quando puder, tira um retrato e manda para mim. Eu recebi o décimo terceiro. Um ordenado extra, né? E sobrou um pouco de dinheiro. Me falaram que na Praça da Liberdade tem um fotógrafo ambulante. Vou tirar um retrato de corpo inteiro. Assim tu pode me ver como estou agora. Um grande abraço para o seu Chico e Dona Zefa. Obrigada. Com os meus mais sinceros votos de um feliz Natal e próspero ano novo. O mesmo. Alguma novidade, Beto? Sim, e muito boa. O Luiz fez negócio com o seu Leonça. Só falta ir os dois até Porto Velho, onde irão encontrar o proprietário daquelas terras para passar o contrato, não sabe? Então o Luiz esse ano já vai se tornar patrão. Ser em Galícia. Sim, isso é bom para nós de Lourdes. É. Ter o padrinho rinho acima e o Luiz abaixo, não é? Então agora é bem capaz que ele escreva para a Andréia. É, já deve ter escrito para contar do negócio. Eu sei, mas eu digo que poderá escrever chamando ela. Assim se casam e nunca mais saem daqui. Tirás a Andréia aqui por perto, né? Não foi nisso que eu pensei, embora seja bom. Eu pensei que vendo a Andréia e o Luiz numa boa, o meu padrinho e a Cris talvez se animem, né? E olha que já não é sem tempo, vice. Ah, será ótimo a Cris e a Andréia vivendo perto daqui. Quem não vai gostar é seu padrinho. Ué, mas por que o padrinho não há de gostar? Bom, é que o miudinho, não sabe, está só esperando a volta do compadre Tel para explicar a situação e mudar-se com armas e bagagens para o barracão do Luiz. Ah, peraí, o Luiz não pode fazer uma sujeira dessas. Ele não ofereceu emprego ao miudinho, não. Ele convidou o caboclo para ser seu sócio. Sócio? Sócio. Como? Oxente, o Luiz entra com o capital. O miudinho entra com a experiência. Seu padrinho não poderá negar essa oportunidade ao caboclo. Claro, claro, mas... Será que a sociedade vai dar certo? Oxente, por que não de luz? Veja, mãe, veja, o retrato do Rafa. Deixa eu ver. Esse é o Rafa? É. Credo. Se tu não falasse, eu não ia reconhecer ele. É porque ele está de chapéu e deixou crescer o bigode. Acho bom ele voltar depressa. É, voltar por quê, mãe? Olha, um primo meu, o Marrici mandou para São Paulo. Lá arrumou emprego no jornal. Mandou o retrato, né? Estava mágoa assim. Ué, e o que tem isso? Esse parente morreu tismo. Ara, mãe, o Rafa se trata. Mãe não deve estar comendo. Eu estou tão alegre com o retrato que recebi e a senhora botando agulho. Não estou agorando ninguém. E não mandou carta? Mandou. E o que dei? As notícias não são muito boas, mãe. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Coragem 进 ¤ Uh Do 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 Fi